Uma coisa que eu falei, pouca gente sabia, você representou Itatiba na Batalha da Aldeia? Na Aldeia, eu rimei bêbado, mano. Mas, pô, tava lá, mano. Então, mano, a cena é o seguinte, eu fui ligeiro também, tá ligado? Que a batalha lá tem, tipo, mais de 100 pessoas pra sortear, e entre elas sorteia 8, mano. Daí eu morava em Jundiaí nessa época, tá ligado? Daí eu peguei o trem mal cedão, mano. Só que eu esperei, mano, fiquei mó cota, esperando os caras pegarem o nome. Daí eu falei, é isso mesmo, vou colocar meu nome. Daí eu cheguei lá, mano, eu era o último, tá ligado? Tipo, o número 126. Daí falaram, fala o número de 1 a 126. Daí eu falei, porra, mano, eu sou 126, fodeu, mano. E falaram 126, tá ligado? Daí eu fiquei nervoso pra caralho, mano, tá ligado? E eu colava com o LC, mano. Liga o LC? Que rimava com o Cante, mano. Hum, não sei. E com o Salinho, tá ligado? Com os caras de cajamar. Daí eu colava junto, mano. Aí pegava o trenzão junto, tá ligado? E voltava junto até a metade do caminho, mano. Eu era o que me fudia, tá ligado? Porque eu chegava lá em Jundiaí. Pode falar palavrão? Pode, vai, mano. Tá ligado? Daí eu chegava em Jundiaí uma hora da manhã, mano. Daí eu ficava entre pegar o ônibus seis horas da manhã pra vir pra cá. Eu ia pra casa da minha coroa, mano, que é uma caminhada de a pé, tá ligado? Sua mãe mora em Jundiaí? Não, hoje em dia ela mora aqui, mano. Ah, mas na época ela morava lá. Ela morava em Jundiaí. Qual que é a brada lá? É, Guanabara. Guanabara? Meazaço, Elói Chaves. Ah, tá. Fica lá da Coca-Cola ali. É, da Coca-Cola, do aeroporto. Aeroporto, né? Pode crer. Meazaço, a Unip, tá ligado? Pode crer. É, realmente ali é um rolê mesmo, hein? Você ia a pé ali. Nossa, é uma jet. Você ia pela estrada? É, eu pegava ali a Ferroviários direto, assim, tá ligado? Só que o quê? Lá é perto, mano. As coisas é perto. Não é igual aqui. Tipo, aqui tem morro, tá ligado? Lá é reta. Lá é reta. Lá é mais de boa, mano, pra você ir na caminhada. Ah, na caminhada é suave, mas lá também é mó embaçada andar de noite, tá ligado? É. Ainda mais pra aqueles lados. É, mano, porque tem muito nóia, tem polícia também, tá ligado? E de noite, polícia não sabe quem é quem, tá ligado? É ali que você indo pro Elói Chaves, que tem um, tipo, uma... É como se fosse uma pracinha, mano. Tipo, tem várias bancas, assim, não é? Pro Elói Chaves? É, que você passa, assim, é onde tem o trem. Não, isso daí é ferroviários. É ferroviários, é, ferroviários. Ferroviários onde tem aquele galpão lá, que tem uns trem parado, né? Isso, isso. É ali mesmo. Mas não é no caminho? Quando você pega, quando você vai, por exemplo, de Itatiba pra Jundiaí. Então, mas ali corta pelo Oeste. Se você tá falando da ferroviária. Verdade, tá ligado? Verdade, verdade. O meu eu tinha que pegar reto, retão mesmo, passava o Taust, passava o Boa. É, porque se você sair da Itatiba aí pra Elói Chaves, é melhor ir pela João Cereza, né? Muito melhor. É, porque daí, tipo, a batalha é porque eu ia lá pra rimar, tá ligado? Daí a batalha era a segunda, segunda, quarta e sexta, se eu não me engano, tá ligado? Não, era a quarta e sexta, a batalha da quadra, a batalha da quadra é da banca. A batalha da banca e a batalha do Bronx, tá ligado? Essas são batalhas de Junjai? Então, não sei se tá rolando ainda, tá ligado? Essa do Bronx era meio famosa, né, mano? Era, mano. Eu tive que me fuder pra rimar ali, tá ligado, mano? Porque, tipo, eu tava acostumadão a rimar aqui, mano. Daí, tipo, eu meio que fiquei no conforto, tá ligado? Daí, quando eu fui rimar lá em Junjai, lá, eu senti o bike, mano. Tipo, de ter que rimar a mocota pra você ganhar uma batalha, uma primeira fase, tá ligado? Mas ajudou, mano, evolui pra caralho, tá ligado? Ô, mano, eu falo muito palavrão, mano. Pode falar, tipo, pode falar. Pode diminuir o palavrão. O interessante disso aí, de ser rimando em cada cidade, é que você vai vendo a técnica, a evolução das pessoas e vai acompanhando, né? E aquelas, tipo... Eu não entendo nada, eu não entendo nada desse... Ninguém te conhece, tá ligado? É, eu não entendo nada dessa parada, tá ligado? Porque o meu movimento era outro. Mas, pelo que eu vejo, não é muito diferente. Você vai ir colando em shows, aí vai vendo a performance dos caras, vai melhorando, vai pegando técnica. É, eu tenho essas ideias, mano. Só que, tipo, batalha de improviso é foda, porque é um bagulho na hora, tá ligado? Tipo, você cola em outra quebrada, assim, ó. Você não conhece. Tipo, o Pirituba, tá ligado, mano? Eu colhei uma vez só, mano. Depois eu nem quis mais colar, tá ligado, mano? Por causa que, tipo, o bagulho é mó... Ah, não vou falar que é panela, tá ligado? Mas, tipo, já tem os carinhas, tipo, já tem os carinhas ali. Tem, 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 tem panela em qualquer lugar, tipo. Igual, em Jundiaí também, mano, no Bronx, rolavam umas panelinhas pros caras daqui, tá ligado? Porque eu cheguei, mano, já me trouxe aí, tá ligado? Maluqueiro, que poucas ideias, tá ligado? Mas daí os caras, tipo... Eu fui campeão duas vezes só, mano. De dois anos rimando no bagulho, tá ligado? Campeão em Jundiaí? Uhum. Certo. E como é que foi lá na aldeia, lá? Ah, mano... Batou-lheu contra quem, né? Eu, contra o Felipe, mano. Conhece? Eu não conheço. O Felipe, ele é o que tá no... O jogador não olha pra foto. Krauk, Kaui, Kante... Ah, caralho. Mas você conseguiu ir longe lá, você... Não, eu perdi na primeira fase, mano. Porque são etapas, né? Primeira fase. É, eu peguei ele na primeira fase. Só que daí eu já tinha bebido pra caralho. Porque eu, tipo, não ia colocar meu nome. Eu só fui pra conhecer, tá ligado? Só que daí eu coloquei meu nome assim, ó. E, tipo, de 100 pessoas, mano. Eu falei, ah, foda-se, tá ligado? Eu não vou ser sorteado, mano. E uma rapaziada daqui já tinha ido e não foi sorteado, tá ligado? Certo. Daí eu cheguei lá, mano, e comecei a beber, tá ligado? Daí eu fui sorteado, tipo, na penúltima batalha, mano. A batalha depois da minha foi Salvador, a Toddy e o Preto, tá ligado? Daí eu falei, nossa, ainda bem que eu caí com o Felipe, mano. Tá ligado? Se não, eu ia tomar um sacode lindão, mano. Salvador vai tá aí, sabadão, né? Vai tá no sossega, mano. No sossega? Vai vir pro sossega. Voltou o show, né? O mais engraçado é a cara que o Contenção fez, tipo... Quem que é esse daí? Quem salvou a rima aí? Não, o Salvador eu conheço. Sabe quem é o Salvador da Rima? Mas pelas músicas ou pelas polêmicas? Não, eu cheguei a ver alguns vídeos de batalha dele. Ah, tá. E música dele nunca vi, não. A não ser, acho que eu vi o Cracolândia, né? Ah, sim. Mas essa daí é porque viralizou, né? É, deixa eu ver. É, vai tá aí, sabadão, mano. Não, o mais engraçado que você falou, o Salvador vai tá aí. Eu pensei assim, tipo, como assim tá aí? Tá aqui no podcast? Vai tá no diálogo. É, você ficou nessa? Eu acho que foi isso que você ficou pensando, né? Você falou assim... É, eu olhei assim. Representou. Eu fiquei de bosta, o cara vai encostar aí no podcast, mano. O Irã ia chorar, que o Irã é fã pra caralho. Na hora que a gente tava voltando embora, mano, que se nós saia da aldeia Geral, tá ligado? Daí ele tava rimando ali, ó, ele, o pivete. Se eu não me engano, é o pivete, mano, tá ligado? Mas eu vejo ele muito como funkeiro, né? Ele é mais apegado do funk. Não, mas nessa época aí ele era do rap, mano. Que maneira é mandrake, filho, tá ligado, parça, bichão. Ele faz um bagulho diferente, né? Não, ele... Mas pra mim é igual o filho do Cascão. Canta rap, obrigado pelo pai, mas pra mim é funkeiro. O moleque nasceu pro funk, tá ligado? É, pode passar. Mas é que, tipo, depois que ele começou a ganhar visibilidade, mano, ele falou, é isso mesmo, parça. É o funk, que é onde ganha dinheiro, tá ligado? Eu posso dar a minha opinião? Eu acho que ele é... Ah, tipo... Ele é funkeiro mesmo, tá ligado? Só que ele era um cara que ele gostava de batalha de rima, tá ligado? Então a batalha de rima não se resume simplesmente a quem faz rap, tá ligado? Sim, não, é quem rima. É, então... Meu avô que canta lá, cantoria, chega lá e arrebenta. Ele chegava, só que o quê? Na batalha de rima rola a base de rap, né? Então ele rimava em cima da base de rap. Só que as músicas dele é funk mesmo, ele é funkeiro. E por que o funkeiro canta rap? Por que, parça? Porque o rap é o funk. Não faz pergunta besta. O funkeiro MC, velho. Ó, o funkeiro MC. Enfim. Ele era do cartel? Ele é do cartel, né? Esse funkeiro lá do Rio de Janeiro? É. Cara, ele não é uma cópia do D2, velho? Não, não, não é. Nada a ver. Não, a cara é igualzinho, o jeito que ele canta. Ele fala que ele é funkeiro porque antigamente tinha essa confusão, né? Tanto é que tem um CD de funk que é funk e não sei o quê, só que tem... É tudo música de rap, né? Não tem... É funk como leguça. Como é que é? Funk Brasil? Isso, é. E antigamente o funk tinha essa confusão do funk e o rap no Brasil. Então pra ele, o funkeiro era o cara que cantava rap. Daí que veio o nome dele, tá ligado? É igual o Claudinho Bochecha, mano. Ele é funkeiro. É assim, é, mas é assim, mas é tipo um rap também, tá ligado? É. Mas eu digo que ele é cópia do D2 não em questão de música, em questão de aparência, o jeito de... Ah, nada, nada. Eu não acho, não concordo. Eu não concordo, não concordo. Primeira vez que eu conheci esse cara, eu vi ele no Favela Vive, né? Lá com o Vibio. Ô, retardo então, hein? É, não é o tipo de cara que eu acompanho. E aí eu vi... Eu também comecei a acompanhar ele no Favela Vive. É, então, quando eu li, assim, caralho, mano, será que é filho do D2? É o funk que eu conheci pelo Rap Box, mano. Não, o funkeiro... É o Rap Box? Que ele participou da Cypher. É, é, é. Do Casão. Casão. Isso. Eu conheci pelo som que ele fez lá na Cypher. O funkeiro eu conheci ele pelo... Pelo Quintandar. É verdade, ele era do Quintandar. O Rael também era do... Não, não era o Rael, era o Marechal que era. O Marechal era do Quintandar, o... Como que era o nome do... De Leve, Marechal, Shaolin. É, era um rapazão que eu não acompanhava não, mas eu gosto do Marechal. Eu não acompanhava muito o rap da RJ, não, mano. Eu conhecia, tipo, Conecrio, tá ligado? Oriente, mano. Mas aí depois eu conheci o Quintandar, mano. Conheci o De Leve, o Subsolo. Subsolo, nem sei se é do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro? É. Os caras de todo Rio. É, eu conheci esses caras aí, mano, que eram, tipo, mais diferentes. Os caras falavam de bebida, assim, ó. É, tinha esses caras aí. E aqui em São Paulo, os caras que eram mais parecidos eram o Pentágono. Era o SP Funk. Sem modos também. Sem modos, né? Os moleques de um dia aí, ali, ó. O Neil e o... O outro, esqueci o nome, mano. Mas os caras eram bravos, tá ligado? Ah, é? É, mas o Quintandar, é... Quintandar, esses rap antigos, é... Mas aí você nunca mais tentou ir pra aldeia? Tentar de novo, tá? Ah, mano, aqui, tipo, quando eu parei, tava em pandemia, tá ligado? Eu acho que o último rolê que eu fui na aldeia foi a Batalha de Trio, mano. Tá ligado? E não conseguiu participar? Ah, era só famoso, só, mano. O bagulho tava chovendo pra caralho, pra caralho, mano. Foi, tipo, a última batalha de Trio. Mas lá também deve ter umas panelas bem fodas lá também, né? Ah, não, virou um bagulho mais... O bagulho foi foda. Virou um bagulho mais show, não virou, mano? Ah, eu não sei, mano. É, ganhou uma proporção, ganhou. Você só vê os caras... Isso, isso que eu ia falar. Como é que funciona lá? Porque toda vez que eu assisto lá, sempre tem aquela galera que já é conhecida lá. Porque, ó, você falou que são 100 pessoas que dão nome, né? E, tipo, assim, toda vez que eu assisto, é sempre os mesmos 12 pessoas que tá lá batalhando, tá ligado? É, ó, tipo, você... Da hora, é a sua primeira vez, você coloca o nome, daí você rima. Daí, se você for pra, tipo, pra semifinal, você ganha, tipo, um ponto. Tá ligado? Se você for campeão, no próximo você rima. Daí vai acumulando pontos. Daí, tipo, os oito primeiros do ranking é o que vão tá rimando direto, tá ligado? E tem oito pra ser sorteado aí. Ah, essa aqui, então são 16 MC, todo... Sim, só que daí tem famoso também, mano, que coloca... Que não tá no ranking, coloca o nome pra rimar, tá ligado? Só que, tipo, eu não sei muito bem como funciona esse sorteio, tá ligado, mano? Tipo, o bagulho é... Pois é, mano. O sorteio é foda, tá ligado, mano? Uma verdade que funciona, porque te sortearam, você não era do nicho ali, tá ligado? É, tipo, mas eu era o último número, tá ligado? Eu, tipo, fui na... Ligeiro mesmo, mano, tá ligado? Coloquei meu nome no último. E deu o bagulho, eu fui sorteado, mano. Só que o bagulho é foda. Depois eu fui, tipo, umas 16 vezes seguidas, tá ligado? E o 21, mano, tá ligado? Então o bagulho é sorte mesmo pra entrar. É, sorte, mano. Ah, eu acho que sorte é os contatos, tá ligado, mano? É, eu acho que tipo... Concordo, concordo. Você acha que não, mano? É porque eu cheguei com o LCA e o vulgo é água suja, tá ligado? E, tipo, acho que os caras dão um empurrãozinho, assim, ó, tá ligado? Mas eu não sei, mano. Mas, tipo, de você virar um show, assim, ó, é que tomou uma proporção muito grande, tá ligado, mano? Tipo, a maior batalha do Brasil, tá ligado? Os caras fecharam o... Querendo ou não, ali. O ringue lá de não sei qual lugar pra fazer a batalha, mano. E aí era só... Mas aí já era um evento, né? Não era batalha comum. Mas era batalha... O nome do evento era Batalha da Aldeia, tá ligado? Não, porque é o nome do... Sim, mas aí já era um evento. Era um evento. Era um entretenimento ali. Teve um que eu fui colar, é um interestadual, mano, tá ligado? Só que eu não quis colar não, mano, que eu tenho, tipo... Sei lá, mano, não consigo ficar no meio de muita gente, tá ligado? E lá, mano, foi quando o Johnny desafiou os jurados, tá ligado? E, mano, muita gente, parceiro. Eu falei, ah, nem vou, mano. Sou antissocial pra caralho. Não consigo ficar no meio de muvuca, tá ligado? Eu nem colhei. Foi um rolê do caralho, mano. Do caralho, tá ligado? Hoje em dia eu queria ter ido, mano. Na época nem tinha um, assim, nem passou na minha cabeça de ir, tá ligado? Mas o amigo foi, mano. Passou o maior perreco, tá ligado? Porque o bagulho, tipo... Tem que pegar o busão. E aí demora a maior cota. Tinha uns parceiros meus que foi também. E era pulseirinha pra você entrar. Tinha tudo uns baratos, mano. Essa de três anos, pá, não foi? Eu acho que foi, mano. Do Rafa Moreira. Eu queria ter colado... É, eu acho que foi, mano. Tinha pulseirinha. Mano, era bom. Algo avisado, né? Rafa Moreira logo... O evento que ele quebrou o microfone, você tá falando? É. Caramba. O bagulho... O bicho é lenda, mano. Não tenho o que falar, não. Legal.